Atenção, que Goiás é o celeiro da música sertaneja, todo mundo já sabe. Mas muito antes disso, a pamonha já era uma tradição aqui no estado. A novidade agora é que essa iguaria virou patrimônio dos goianos. Uma delícia que só Goiás que tem. Acompanhe com o Paulo Henrique Santos. Parelo dourado. É tradição, né? É cultura. Só a gente que tem. O sabor, doce ou salgado. Mas de qualquer forma, inigualável. Dá pra entender o sucesso. Estamos falando da pamonha, um dos quitutes preferidos dos brasileiros. Principalmente dos goianos. A pamonha daqui é a melhor de todas. E de música sertaneja. Me deu talento e Goiás me deu oportunidade. O fato é que este goiano de coração tem uma ligação profunda com a iguaria mais famosa de Goiânia. A pamonha, que agora virou, por lei, patrimônio cultural e imaterial do estado. O milho e a pamonha e esse outro derivado não é algo que veio do nada. Mora em Goiânia há quase 15 anos. Primeiro, veio pra fazer faculdade de direito. Mas foi aqui que estourou em todo o Brasil. Essa música, na verdade, ela se tornou um capítulo de reforma da música sertaneja, né? E trouxe muita gente nova consigo. Barreira cultural entre o Nordeste e o Centro-Oeste e Sul do Brasil foi quebrada. Israel Novaes, onde é o Afté? O pós-show deste cantor de quase 1,90m de altura é em uma pamonharia. Uma espécie de restaurante que só serve comidas derivadas do milho. Eu, sim, quando estou com muita fome, eu como praticamente uma pizza grande e meia. Sozinho? Sozinho. Doce, as duas com queijo. E a moda é que, além do queijo, é salgado e leva linguiça. Linguiça caipira. Só que, hoje em dia, as pamonharias foram incrementando, criando novos sabores. Essa daqui, por exemplo, tem sete sabores. E pra identificar qual é qual, é a cor da liguinha. Cada cor identifica um sabor diferente. E a gente trouxe o Israel aqui pra essa pamonharia. Pra ele provar, saber se ele prefere essa pamonha de sabor novo, sabores tradicionais. Mas, decidir qual que é a melhor. Praticar é meu. Não tem como você. Às vezes você vem e come só a tradicional, sem conhecer outras diferentes. Todas combinaram com o salgado, né? Mas, fora essa doce, eu acho que é a de calabresa. Acho que é a de calabresa e a de carne de sol. O devorador de pizza se mostrou também um devorador de pamonha. O milho é um carboidrato muito bom, combina com doce e com salgado. Olha a pamonha, olha a pamonha. E pamonharia mesmo, são mais de 10 mil espalhadas por toda a cidade. E uma tradição daqui é o carro da pamonha. Tem cidade que tem carro do picolé, aqui a gente tem o carro da pamonha. Seu Osvaldo, mais de 30 anos vendendo pamonha pelas ruas de Goiânia. Quando ele passa com esse barulho aqui... Olha a pamonha, olha a pamonha. Pamonha gostosa e muito saborosa. Pamonha bem temperada. Israel Lovais. Comer pamonha, a gente sabe que ele é campeão. Vamos ver se ele se sai bem vendendo o produto. A moda antiga. Olha a pamonha. Já tinha vendido pamonha alguma vez na vida? Não, mas comprado muito. Israel assume o controle supervisionado pelo experiente Seu Osvaldo. Hoje vai vender, irmão. Nem bem arrancaram. Já tem cliente pedindo pamonha. E aí, irmão, vai querer uma pamonha aí? É verdade. Basta chover ou desaparecer o sol que a galera se joga na pamonha. Quentinho, irmão. É a época... Era diferente. Vendido de a pé com a caixa de lábio. Depois o vizinho me vendeu um carrinho daqueles... Que tem uma rampazinha, né? Eu passei vendendo ele. Andava quase uns 10 quilômetros de a pé aqui. É provável que a pamonha tenha surgido pelas mãos dos indígenas, donos da terra, antes dos europeus chegarem por aqui. A palavra pamonha vem do tupi. Pamunhá. A pamonha ancestral era feita de milho amassado, leite de coco e gordura. Bem parecida com a que fazemos nos dias de hoje. Milho. Banha de porco. Açúcar, sal e os temperos. Bom, o que vai dar prazer é guardar a palha. Depois, o milho é ralado. A massa é escaldada na gordura pelando de quente, que pode ser banha de porco ou óleo vegetal. Depois, a parte mais difícil, acertar o ponto do tempero. A de doce leva açúcar e as outras levam sal. A massa é embalada na palha. Um pedaço gênero. A pamonha em si é muito trabalhoso mexer com ela. Você vai mexer com ele, você suja uma casa inteirinha, você faz uma pamonhada. Seu Oswaldo ignora tudo isso. A rotina dele começa às quatro da madrugada, com o preparo das pamonhas. Tudo que eu tenho é tudo fruto da pamonha. Israel Novaes cansou de dirigir e foi pro corpo a corpo com a clientela do seu Oswaldo. É oito? Aqui. Põe um de brinde pra ela de sal aí. Põe pra muito. Venda ali. Mais um aí, ó. E lá se vão as duas maiores tradições de Goiânia, rua afora. Quando você chama pra comer pamonha, a gente lembra que é de moda, de viola, de violão, de música, né? Então tem tudo a ver com o Goiânia, o patrimônio, a música sertaneja e a pamonha. Olha a pamonha. Pamonha gostosa e muito saborosa. Aliás, nas minhas férias eu me esbaldei de tanto comer pamonha, viu? Eu gosto, normalmente você começa ali com a de doce, aí você vai uma de sal, depois uma moda, e quatro pamonhas seguidas dá pra gente comer, viu? Consegue, Elias, comer quatro pamonhas? Três consegue, né? Não, quatro não seguidos, né? Claro, você faz um intervalo, né? Vai fazendo um intervalo, mas é bom demais, né? Muito bacana mesmo, pamonha é bom demais. E outro dia encontrei um pessoal ali, na hora da pamonharia, e a função lá, eles não reclamam mais que as pamonhas estão vindo com seis palhas, não, porque ela tem que ficar maiorzinha, tá? Obrigado, né? Dá um abraço aí. É bom mesmo, hein, só? É gostoso e bom demais. Depois de mostrar a história da pamonha pra você...